Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vim daqui gravar mais um vídeo para o canal. Se roda a vinheta! Pessoal, voltando aqui, gravando um vídeo para vocês, um novo vídeo aqui para o canal. Na verdade, é um desafio, é um desafio no qual muita gente já está participando, muita gente já fez, né? Esse desafio que é você ir em um certo estabelecimento e pedir o que o carro da frente está pedindo. Ou seja, você vai em um drive-thru e você vai pedir o que o carro da frente está pedindo, é um pedido às cegas, tá? Esse pedido às cegas, eu vou só confesso para vocês que eu tenho um pouco de receio, tá? Mas assim, foi feito com muito carinho, vocês vão descobrir em qual drive-thru eu fui, qual foi o estabelecimento. O que eu pedi, né? No caso, o que o carro da frente pediu, quanto custou, o que foi, quais foram os itens. E é surpresa, gente! Fica até o final para vocês verem que vai valer a pena. E antes, já vou pedir. Dê seu like, compartilhe esse vídeo, assina a... Aciona o sininho de notificação que está aqui em cima, me segue lá no Instagram. Eu vou começar a postar no Instagram, tá? Todos os dias. Eu ainda estou preguiçosa, mas eu vou postar lá. E, gente, pede para as pessoas se inscreverem para esse canal crescer, para eu estar trazendo desafio para vocês. Põe aí, se vocês têm sugestões de vídeo, do que eu possa vir fazer para vocês, põe aí nos comentários que eu faço. Aí eu estudo, eu verifico e faço. Mas esse desafio, vocês vão ficar até o final para ver onde eu fui, o que eu comprei e se eu comi. Olha só! Bom, o que eu vejo aqui é um carro, né? Saiu a moto que estava na frente e agora tem um carro, gente. Dentro do carro dá para ver que tem criança, já vem coisa por aí, né? Eu tenho medo quando tem criança, eles vão pedir. Tem duas crianças, duas. Provavelmente eles vão querer aquele lanche, né? Ai, gente, eu acho que não encerrou ainda, não. São 10h15, 10h15 da noite, né? Domingo, e a gente está gravando aqui esse vídeo. Vocês vão ver no meu canal e vão ver também lá no canal da Gi. Ela está diferenciada, mas é o desafio mesmo. É pedir o que o carro da frente está pedindo, o que o pessoal da frente está pedindo. Graças a Deus a gente tem muita sorte, né? Porque a gente pensou que ia estar fechado, né, Gi? Mas não está. Tentei trazer o Guti, mas o Guti fez escândalo dentro do carro. Gente, pera aí. Voltamos e deixamos ele em casa. Deus que me livre. Porque ele acha que tudo é passear a pé. E ele estava atrás comigo, gente. Imagina eu. Eu não consigo nem segurar ele direito em casa. Imagina eu. A gente estava quase indo para o hospital em vez de vir para o McDonald's, né? A gente está de motorista, né? Porque por enquanto é assim que funciona. Motorista, dá um oi, por favor. Boa noite. Eu, sinceramente, estou tensa. Porque eu não sei quanto vai dar, o que é, qual o valor. O valor também eu fico preocupada, hein? Fico preocupada. Vai ter esse capricho aí no valor. De repente, duas pessoas nunca pedem para uma. Eles pedem para duas, né? Geralmente são dois, né? Então, vamos ver. Mas a sorte ultimamente está assim. Aí, ó. Já tem um carro aqui na frente fazendo pedido. E vocês vão ver. Eu não sei. Eu fico meia surpresa porque eu não gosto de McDonald's, né? Mas é um desafio. A gente vai fazer. Né, Giovana? Eu e Giovana iremos fazer esse desafio. Provavelmente nós não iremos comer, né? Com certeza. Eu vou tentar comer, gente. Porque eu não como um McDonald's. Isso. A Giovana vai tentar comer. Porque ela é corajosa. Eu acho que a gente vai ser os últimos. Eu, na verdade, eu vou pedir o que o pessoal da frente pedir, gente. Na frente temos carro e motos. Quer ver que vai ser o último? Eu não sei. Gente, fiquei tensa agora. Tinha uma moto na nossa frente. Eu fiquei feliz com a moto. Porque acho que eles não iam pedir muita coisa, né? Eles queriam só dois lanches por R$7,90, né? É. E aí, né, Mauro? Fala aí, Mauro. Eles queriam o que, Mauro? Fala aí. Fala aí. Fala que tá engraçado. Só que um lanche, porque ainda não entrou em Black Friday, né? Ah. E daí eles desistiram e foram embora. Bom, enfim. Eles foram embora, né? Porque esse lanche ainda não está na promoção. Provavelmente, eu não sei. Vai entrar, mas... Tem um carro aqui na frente, cansas e um adulto. Resumindo. Eu vou me dar bem. Você vai se dar bem, né? Quem vai se dar bem mesmo aqui é Mauro, viu? Eu mesma vou ficar só no prejuízo aqui do dinheiro, ó. Que eu vou pagar esse negócio, que eu fui inventei esse desafio aqui e me lasquei. É, gente. Bora lá, gente, ó. E aí, chegando, ó. Já tá chegando na portinha do desespero, que é onde o pessoal faz o pedido, gente. Ainda bem que não precisa nem sair do carro. Aí ia ter um troço. Mas o cara que tá na frente também é só tá falando em promoção. Ah, que bom. Eu quero uma pessoa assim, eu não sei. Vai ser surpresa o pedido dele. Ah, sim. Eu quero que você tenha o McLanche Feliz, mas eu acho que não vai ter. Tá ótimo. Vamos ver. Eu quero saber muito mais o Adeternos, né? Eu acho que você não quer o Adeternos. É o Adeternos, filha. Parece Fulco, aquele brinque que a gente coletou. Cara, não dá pra enganar. Dá pra enganar que é Fulco. Deixa eu ir pra frente. Não, dá pra não. É, gente. Olha que eles estão andando no McLanche Feliz. Parece Fulco. Eu consegui pegar a imagem aqui. Tá bom. São dos Eternos. Olha lá, Eternos. Ai, meu Deus. Tá chegando a nossa vez. Que desespero. Tá me dando até mal-estar. Ai, gente. O desafio é complicado, hein, Giovana? Cadê o Tocão? É. Tá bom. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Dá um... Mãe, minha querida. Tranquilo. Ah, gente. Eu continuo aqui tensa, porque eu... De lancha já não é comigo. E eu tô sofrendo aqui. Tô sofrendo, eu tô tensa. Porque a gente vai pedir uma coisa que a gente não sabe o que é, né? Pra que despede aí? Imagina uma coisa que ninguém gosta. Então... Ah, faz porque vai ser assim. Porque esse é o desafio. Mas é um sorvete. Não, é meu estilo de comida do dia a dia, né, minha filha? Mas fazer o quê, né? Você gosta de picles? É desafio. Eu adoro. O picles. Eu acho que a única coisa que eu gosto dos lanches deles é o picles. Por que você não gosta do McDonald's? Não, salvou. Eu gosto do picles. O que eu menos gosto do McDonald's é o picles. Mas eu como o picles. E se for isso? Eu como. Eu não como nem ela. Se tiver só lanche de picles, eu como só o picles. Tá ótimo, excelente. Eu como, mas eu não sou muito. Oi, gente, a coisa que eu... A coisa que eu... A única coisa que eu pudesse comer uma coisa, eu comeria a salada do McDonald's. Mas vocês já te levam tantas vezes no McDonald's, né? Sim, mas se eu pudesse escolher só uma coisa do hambúrguer, eu escolhi a salada. É, eu não sei que friaça que eu me meti, né? Mas tá bom. Vamos lá. Né, Giovana? Sim. Vamos esperar. Vamos esperar. Se dá bem, hein, Mauro? Dependendo, você e Giovana vão, ó. Ah, esses dois aí? Ah. 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 Obrigado. Valeu. Amigão, tá preparando na hora. Agora eu espero que eu venha pra você lá. Tá bom, obrigado. Tá joia, obrigado. Ai, gente. Chegou. Você pede, eu te dou pra cá. Ele vai querer a mesma coisa que o rapaz pediu da frente. Igualzinho. Igualzinho. Coisa delas. É o mesmo. São 20 pick-back. Também, então. Ai, nossa, quase me mata. Mentira. E um cheddar, acho que foi também. Ai, gente. Se não for, coloca porque eu quero o cheddar. Se não for, coloca que eu quero o cheddar também. Ele foi ali, gente. Conferiu o pedido no carro da frente, tá? Que a gente tá pedindo. Tá. Mais alguma coisa? Você quer agregar mais alguma coisa? Não, não quero agregar nada. Não, é o que pediram lá na frente. 43,60. 43,60. É o cheddar também? Deve. Não sei se ele se aproxima não, hein. Não, esse é sem aproximação. Ai, gente, tá passando ali o negócio. Gente, já estamos aqui. Com a sacolinha, tá escura, né? Não dá pra ver. Depois eu mostro aqui. Do McDonald's. Eu não sei o que tem aqui dentro. Eu sei o valor, tá? Mais ou menos. São mais de 11 horas. São mais de 11 horas da noite. Chego em casa e vou mostrar pra vocês. O que tem aqui. Tá bom? Chegando em casa. Daqui a uns 5 minutinhos, máximo. Já estamos em casa. E vamos ver a surpresa, né, Giovana? Porque o que tem aqui pra mim é tudo surpresa. Eu também não sei. E a gente vai abrir e vai ver o que é. O total deu... Quanto, Mauro? 43,90. 43,90. O que eles pediram, o Mauro sabe mais ou menos, porque ele é craque nessas coisas, né? Não é, Mauro? É. Vocês calculam até o que o cara tava pedindo na frente. Ele deu ouvido bom. Eu não escutei nada. Tava tão tensa na hora de pagar que eu pedi pra Mauro passar meu cartão. Nossa. E quase passa três vezes. E o rapaz ainda brincou, né? Da frente pediu 10 Big Macs. Nossa, quando ele falou 10 Big Macs, eu ia pedir pra parar. Eu ia falar, chega, não vai ter mais. Aliás, 10 minutos, desculpa. Falou 20. 20. Ele falou assim, ó. Eles pediram 20 Big Macs. Nossa, chegou a tremi. Falou 20. Meu coração quase sai pra fora. Eu falei, acabou. Eu já ia falar, dá uma ré, vamos embora. Então, vamos em frente. Nossa, o que ele tem isso. Mas é isso, gente. Essa foi a enrascada que eu entrei agora. E daqui a pouco já tô em casa. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou tentar comer o que tem aqui. A gente vai tentar comer também, tá gente? Você vai se surpreender. Tem coisa boa. Ok. Olá. Pessoal aí, ó. Chegando em casa. Com a sacolinha aqui na mão, gente. Olha. Acabamos de chegar. Vou mostrar pra vocês que a gente pegou, né? Vamos pegar aqui. Nós pegamos o que o carro da frente tinha pedido, que é aquele desafio, né? Bora lá. Pensei que ia ser pior, mas não foi não. Deu tudo certo. A gente já tá em casa. Eu vou ver aqui em cima. Vou colocar aqui em cima do micro-ondas, porque o cachorrinho tá muito agitado e é melhor arriscar. Vou mostrar aqui pra vocês. Total, 43,90, né? Dois Big Mac, um Big Chicken, acho que é isso, e um cheddar. É o que nós temos aqui, gente. Aqui. Ó, um. Valeu, dois. Comer isso aqui que vai ser difícil, hein? Dois, quatro, três. Eles não pediram refrigerante, por isso a gente não pediu. A gente pediu exatamente o que eles tinham pedido. Então, como o desafio era esse, gente, a gente não pode sair do desafio, né? Não pediram um Guaraná, um refrigerante, um suco, nada, nada, nada. Já que tem que se sacrificar, tivesse pelo menos um suquinho, né? Aí tá aqui então, imagina vocês agora, eu vou fazer um pequeno sacrifício, eu vou ver o que eu como disso aqui. Dois Big Macs. Tão bonito, hein? Ó. O chicken e o cheddar, né? Tá muito legal. Né, Giovana? Você gostou? Eu amei. Giovana tava junto. Gostou, Giovana? Desafio. E a gente vai agora, desafio de comida. Tá bom? Mauro, você vai comer qual? Ó, gente, a pessoa... Mauro é craque nisso. Olha pra cá, Mauro. Olha que bonitinha. A gente vai comer agora. Ela é craque. É impressionante. O Mauro sabia que o povo ia pedir, gente. O bicho tem um ouvido muito bom. Ó. Esse é do quê? O que você pegou? Mostra pra mim. Esse é o cheddar e o Big Mac. Ele vai comer, né? E a Giovana vai pegar o de frango. Que é o frango empanado. É aquele frango empanado com cheio de salada. Pega, Giovana. Ó, morde a ponta pra você ver. Tá bom. Segura. 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 E a Giovana vai comer um Big Mac, né? E foi isso, né? É isso aí. Pra mim ficou o quê? Não. Ai. Hum, gente. Pra mim, deixa eu ver, ficou um Big Mac aqui. Ó lá. Pode estar a embalagem aqui desse. Vou mostrar pra vocês a Giovana comendo, ó. Vai, Giovana. Também. Ó lá a Giovana comendo, gente. Isso vai sair no meu vídeo e no vídeo da Giovana. A gente vai deixar a descrição. Se eu lembrar na hora, eu deixo a descrição, sim. É que eu esqueço. Né? Ou como eu gravo.